Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam o seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Leitura data. Na presidência, nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realização de audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de homenagear a diretoria e os membros da Academia de Letras do Vale do Jequitonha, Alva, e entregar os diplomas referentes aos votos de congratulações. Eu gostaria de solicitar ao deputado doutor Jean Freire que fizesse o convite para aqueles que estarão presentes nessa mesa. Mas, de forma muito especial, antes dos outros convidados, eu gostaria de chamar aqui, para a composição dessa mesa, uma das grandes referências políticas para mim, um dos grandes ícones da história política mineira, um homem de grande valor, reserva moral da política de Minas Gerais, deputado federal Patruz Ananias, representando aqui a Câmara dos Deputados. A palavra é o doutor Jean Freire. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Ah, bom. Ô, Saulo, está vendo, Saulo? Gostaria de convidar aqui para compor a mesa conosco o meu querido amigo, reitor, da Universidade Federal dos Vales do Jequitonha e Mucuri, diga-se de passagem, o reitor verdadeiro, Eron. Convida a compor conosco a mesa Rogério Faria Tavares, presidente emérito da Academia Mineira de Letras. Convida a compor conosco a mesa Girlândia Miranda Borborena, membro da Academia de Letras do Vale de Jequitonha, minha conterrânea. Convida a compor a mesa conosco, meu também conterrâneo, Tadeu Martins Soares, membro da Academia de Letras do Vale de Jequitonha. A companheira Jô Moraes está por aí? Jô Moraes, vem aqui também compor a mesa conosco. Ex-deputada Jô Moraes. Passo a presidência para o deputado professor Cleiton. Primeiro, cumprimentar o doutor Jean Freire por essa iniciativa aqui na Comissão de Cultura. Mais uma vez, saudar a presença do deputado Patruzio Ananias, do magnífico reitor da Universidade Federal dos Vários de Jequitonha e Mucuri, Heron Leiber Bonadiman. É assim que pronuncia? Cadê o Heron? Isso mesmo. Dizer da nossa alegria, da nossa felicidade em tê-lo como reitor, o que representa a vitória sobre o obscurantismo, a vitória sobre uma fase muito complicada vivida por esse centro de excelência de produção científica e intelectual do nosso Estado. Cumprimentar Rogério Faria Tavares, que é presidente emérito da Academia Mineira de Letras, Girlândia Miranda Borborema, membro da Academia de Letras do Vale do Jequitonha da Alva e Altadeu Martins Soares, membro da Academia de Letras do Vale do Jequitonha. De forma muito especial, cumprimentar em nome de todos vocês que estão aqui nessa tarde, um dos maiores artistas da história de Minas Gerais que se faz aqui presente, além de ser um grande artista e um grande representante da cultura mineira, é também alguém que fez a melhor escolha aqui no Estado por ser torcedor do Cruzeiro. Saulo Laranjeira, obrigado pela sua presença. Eu gostaria apenas de fazer a abertura aqui, doutor Jean, vou deixar que o senhor, que é autor do requerimento, conduza os trabalhos dessa importante reunião, mas eu não poderia deixar aqui também de fazer aqui a minha reverência, os meus cumprimentos, Alva. Eu sou membro da Academia Sul-Mineira de Letras. Faço parte dessa academia que também tem uma história, tem uma tradição grandiosa, sou autor de quatro livros, os quais três deles na área de história, um livro que conta um pouco a história de um dos maiores quilombos, se não o maior quilombo da história do Brasil, até maior do que o quilombo dos Palmares, que foi objeto de estudo do meu primeiro mestrado, que ficava na região de Cristais, deputado Patruzio Ananis deve conhecer muito bem a história. mas, como historiador também, não poderia deixar de falar da importância de uma academia. Interessante que o termo academia, ele surge no ano 387 antes de Cristo na Grécia, quando um tal de Platão, discípulo de Sócrates, entendeu que para aumentar a produção intelectual e ampliar, inclusive, a ideia de disseminação da cultura, da poesia, da oratória, da retórica, da aritmética e por aí vai, ele achou que o método socrático já tinha sido um pouco ultrapassado, então era necessário a existência de uma academia. E aí tem a sorte, Platão, de ter entre um dos seus primeiros alunos um jovem de 17 anos chamado Aristóteles, que vai dar continuidade à academia e de lá para cá as academias foram se disseminando e, consequentemente, sendo um espaço privilegiado para preservação da intelectualidade e daquilo que é o mais importante na vida de um povo, a sua memória, a sua história, a sua trajetória. e se tem um lugar nesse Estado que pulula, que pulsa, que respira e que representa a nossa mineridade, a nossa cultura, esse lugar se chama Vale do Jequitinhonha. E eu já era um admirador do Vale, mas depois de conviver com esse deputado que está aqui à minha direita, mas que sempre estará à minha esquerda, eu fiquei ainda mais apaixonado pelo Vale. O doutor Jean é, sem dúvida nenhuma, na sua atuação parlamentar, a personificação do que representa o povo do Vale do Jequitinhonha. Se tem alguém que representa bem o Vale nessa casa, que expressa o ser do Vale, não só pela paixão que ele traz por essa região, mas pelo ser humano que o doutor Jean é, pelo comprometimento que ele tem com as causas sociais. E, acima de tudo, encontrei aqui alguém que comigo, e que isso vem da escola de Patruz Ananias, sabe bem o que é lutar para aquilo que está expresso em João, capítulo 10, versículo 10, quando Jesus diz que eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E vida e abundância para nós é dar ao nosso povo mineiro a oportunidade dele ter acesso a uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, ter acesso ao emprego, mas, acima de tudo, ter acesso também àquilo que foi sequestrado de muitos mineiros, que é o acesso à cultura, mas uma cultura de qualidade. é por isso que a academia, ela representa, expressa, ela dá ao povo do Vale do Jexionha condições de ser um povo que tem uma cultura que é ímpar na história do nosso Estado de Minas, e por isso essa cultura faz com que o povo do Vale seja tão acolhedor e que representa tanto a mineridade, o que, infelizmente, não é representado pelo líder maior do nosso Estado a ponto de não saber quem era Adélia Prado. Mas, recentemente, eu enviei para ele um presente, doutor Jean Freire, porque, como alguém de boa esperança, terra de Rubem Alves, eu carrego comigo a ideia de que esperança não é uma palavra, esperança, ela vem de um verbo, o verbo esperançar, e a esperança de que academias como essa possam ser, de fato, preservadas e a gente preserva reconhecendo aqueles que a fazem existir e aqueles que mantêm essa trajetória, história da nossa cultura material e imaterial. Por isso, doutor Jean, a minha reverência à sua atuação, à sua figura humana, ao que o senhor representa, mas, acima de tudo, a minha reverência à Academia de Letras do Vale do Jexinhonha, a todos os escritores, poetas, a todos aqueles que a compõem, que serão justamente homenageados por essa comissão de cultura nessa tarde. Por isso, eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado doutor Jean Freire. Obrigado. Eu agradeço a esse querido amigo, professor Clayton, que faz um papel, cumpre o seu papel maravilhoso aqui nessa casa. Desde o primeiro dia que eu o conheci, Patrus, na posse, levanta a mão aí, professor, Patrus também, na posse, na diplomação nossa, eu vi que o professor Clayton usava o anel de Tucum. E eu não o conhecia ainda, mas, ao usar o anel de Tucum, eu pensei, é um dos nossos. e procurei saber sobre ele. Para quem não sabe o significado desse anel, esse anel significa opção pelos mais pobres, opção pela luta pelos mais pobres. Certo dia, Patrus, há poucos dias atrás, eu estava no hospital de Taubim, durante a pandemia, eu fiquei lá à frente dos trabalhos na pandemia, e uma senhora muito simples, deitada em uma cama, fora da área de Covid, e ela usava o anel de Tucum. E eu fui examiná-la, depois eu peguei na mão dela e falei, que bonito. Ela, de uma maneira muito simples, virou para mim e falou assim, o senhor sabe o que significa? Eu mostrei o meu para ela, eu falei, o que significa? Ela falou, opção preferencial pelos mais pobres. Uma senhora vinda da zona rural, lá de Santana do Araçuaí, isso nos encheu muito, a gente vê que o nosso povo continua firme e nunca desistiu, sempre na resistência, na resiliência, que foi preciso durante alguns anos para que esse Brasil pudesse voltar. Quero aqui me cumprimentar, lhe agradecer pelo belíssimo trabalho que faz aqui junto dessa casa. Vossa Excelência é um dos deputados, sem sombra de dúvida, que eu julgo mais bem preparados e aguerridos aqui dessa casa. Muito obrigado, professor, pelo companheirismo de sempre, nas lutas, nas causas que a gente mais precisa. Cumprimentar esse querido amigo, Patruz Ananias. Com ele, a gente aprendeu várias expressões, várias expressões. Mas eu sempre me lembro de uma expressão, a gente, no assentamento, Patruz, lá em Bocaiúva, onde você falava, foi no início do governo Pimetel, você esteve lá em Bocaiúva, eu estive lá com você no acampamento, parece que professor Mazan, me parece? Mazan, isso. E você falava de um território sagrado. Eu nunca me esqueço dessa fala sua, sempre eu vejo falar. por onde nós, políticos, devemos andar, por um território sagrado, que tem uma linha de delimitação. Até aqui eu vou, daqui para lá eu não vou. Então, sempre na minha vida parlamentar, eu vejo essa fala sua, nos meus caminhos, como aprendizado, e procurar trilhar esse território sagrado e traçar uma linha que, dali para lá eu não vou. Gratidão, Patruz, que foi ministro, que ajudou esse país a sair da linha da fome, e que agora nós precisamos de novo. Hoje nós estamos aqui recebendo na casa, e por alguns minutos eu vou pedir licença, que eu vou ter que sair para ir lá, mas serei rápido, breve. Nós estamos recebendo também o nosso ministro, o Elton Dias. estivemos em agenda, ele está aqui na casa visitando agora, daqui a pouquinho eu vou lá, mas serei breve, é cinco, dez minutos, só para dar um abraço e retornar para cá. Cumprimentar a todos vocês, aqui presentes. Me permita, de manhã eu estava na agenda com o deputado Patruz Ananias, e ele cumprimentou a todos os presentes, e ele falou que ia fazer isso usando o coração, que nós não podemos deixar a política sem usar o coração. E o Patruz, eu não sei se está aqui presente, eu até falei para que ele viesse, Patruz, o Pedro Patruz, o filho querido seu, e ele cumprimentou a todos lá presentes, na pessoa, os parlamentares, na pessoa do irmão, do filho dele, querido Pedro Patruz. Ele brincou e falou, gente, vocês vão entender, porque aqui eu estou usando o sentimento, o coração de pai com filho. E aí eu peço licença a vocês também, para que vocês entendam, eu quero cumprimentar a todos aqui da academia, dos escritores do Vale de Jequitinhon, a todos vocês presentes, na pessoa do meu irmão, que também é membro da academia, Celso Freire. Muito obrigado, Celso, por estar aqui presente. E dizer que, eu sempre digo, Patruz, que os meus irmãos tiveram essa presença muito forte na minha vida. Tem aqui o Celso, o Omar, que está ali também. E eles que colocavam música do meu querido amigo Rubinho do Vale, para que eu pudesse ouvir. Tantos cantores da região, eu ia lá, eu pegava as fitas deles, colocava para ficar ouvindo os livros. Meu nome foi dado pelo meu irmão Celso, também vindo da literatura, e o professor Cleiton, um dia, foi procurar saber quem eram esses dois da resistência francesa, de onde saiu esse nome. Então, eu quero dizer a vocês que vocês têm um significado imenso na minha vida, e que foi espelhando em vocês que eu entrei nessa vida. com aquele livro, Seus Céus, O Rio das Minhas Manhãs, eu sempre fico pensando que cada um de nós temos um rio, e que nós somos um rio, e que nós devemos nos espelhar num rio, que segue sempre adiante, às vezes dando a curva para um lado, às vezes para o outro, mas segue sempre adiante. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, vocês existem, e são cada dia mais importantes para nós. Muito obrigado a vocês por ajudar a manter a cultura, a história do Vale do Jequitinhonha, a todos vocês. Eu vou evitar de falar nomes, mas a todos vocês. Tem tantos companheiros aqui, que eu me espelho tanto, ao Gonzaga, ao Saulo. Aliás, se nós fôssemos votar algum requerimento aqui, só tem dois deputados aqui presentes. O Patrus hoje está como deputado federal aqui, mas está como um imortal da academia. Tem um outro deputado aí presente entre vocês, mas eu não sei se a gente fôssemos votar algum requerimento aqui. Era arriscado chamar ele, o nosso João Plenário ali, está ali presente. Ia ser arriscado a gente votar e chamá-lo aqui. E a você também, Saulo. Eu procurei sempre, nos hospitais por onde trabalhei, volta e meia as pessoas, alguns falam que eu pareço um pouco com você, e volta e meia as pessoas pediam para eu imitar o João Plenário. E acabei virando deputado aí, imitando o João Plenário, mas ele, quando o Saulo vira e fala da minha posição médica e me elogiando pelo trabalho que eu fiz na pandemia em tantos lugares, às vezes ele chega e fala assim, abraça e cumprimenta. Eu cumprimento e falo assim, um abraço para você também, um grande fazedor de cultura, e é o deputado mais corrupto que tem, o João Plenário. O papel do João Plenário, ele morre de rir. Mas você nos alegra muito com o seu trabalho, pelo Brasil, pelo Jequitinhonha, você, o Rubinho, que é esse tocador maravilhoso, que é a expressão viva do Vale de Jequitinhonha. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui presentes. Eu queria, se me permitem, eu queria pedir agora, eu pedi no dia, lá, mas nós estamos entre fazedores de cultura, nós temos violeiros aqui. Eu queria pedir, eu já fiz esse pedido em plenário, mas eu queria que nós dedicássemos esse momento aqui também a um grande companheiro que não está entre nós. E ele se foi, e ele está lá de cima hoje assistindo nós. Eu queria que a gente ficasse de pé e fizesse um minuto de silêncio pelo meu grande amigo, companheiro de todos nós, tal Brasil. E aí Obrigado. 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 Está o Brasil presente. Está o Brasil presente. Está o Brasil presente. Está o Brasil presente. Passo agora a palavra... Só um minutinho, eu queria cumprimentar... Mário, por favor, volta aí. Vou cumprimentar e saudar a presença do ex-deputado federal, presidente do Partido Socialista Brasileiro, Mário Assad aqui. É uma honra tê-lo aqui conosco na Comissão de Cultura. Desculpa, doutor. Gostaria de convidar agora para a apresentação musical Marcelo Ribeiro, da cidade de Boca e Uva. Boa tarde a todos. Limpiu-nos. 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 Toda noite é de lua No céus do meu sertão Todo lua é sua Pra espantar solidão A lua nova que é escura, é lua bela Quando está no alto da serra, aumentando a escuridão Resta esperança que se venha a lua cheia Para clarear as areias e o riacho, e o riachão Guia nós nessa estrada, para os fundós do sertão Une a rapaziada, para tocar violão Mas hoje em dia, tudo é muito diferente Com progresso, essa gente nem sequer faz uma ideia Que a lua inspira, todos nós somos poetas Quando menos se esperar, vai surgir a melodia Toda noite é de lua Eu vi menino, bicho do mato, das capoeiras, dos araçás Das matas virgens, sou desafio, sou jararaca, tamanduá Pede moleque, ouro mais fino, nem só o apino pode queimar Nem mula preta, nem lobisomem, nem bicho homem vai me assustar Batata quente, caldo de cana, farinha seca Tapioca, vuba de milho, leite de vaca Barriga d'água e bitboca Água corrente, jaguatirica Campina grande, amazonas, jequitinhonha Jabuticaba, jandaias, judas, jupiará Beira de rio, lagoa funda Mata fechada, o pantanal Olhar felino, irreverente Matando a cobra e mostrando pau Fumo de rolo, feijão de corda Facão, estrela, cela e curral Mel de abelha e cachaça quente Gente afiado, canavial É pra me inonda, gente do peito Iambu, pé roxo, tizio cocá Calrumiara, guma de cissa Peroba roxa, jacaranda Zé Barriguinha, seu bilisário Pimba, Zé Carlos, mica e dadá Erva daninha, time de bravo Bando de gente, banda de lá Batata quente, caldo de cana Varinha seca, tapioca Fuba de milho, leite de vaca Barriga d'água e pitipoca Água corrente, jaguatirica Campina grande, amazonas Jequitinhonha, jabuticaba Pantjandaia, chuda, chupiará Viva o Jequitinhonha! Muito obrigado, Marcelo Convido agora a fazer uso da palavra Grande companheiro, Tadeu Martins Eu vou passar a presidência para o professor Cleito Para que não seja preciso a gente interromper Eu vou lá dar um abraço no início E volto, e o professor Cleito vai lá Muito obrigado Boa tarde a todos e a todas É um prazer muito grande recebê-los aqui E um prazer maior estar aqui junto com tantos companheiros Recebendo essa homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais Do querido deputado professor Cleito E do amigo conterrâneo Deputado Jean Freire Em primeiro lugar eu quero agradecer O Marcelo Ribeiro O Marcelo Bocaio Vence Foi um dos vencedores Do Festival Fora Bolsonaro De Poesia e Canção Um festival promovido Pelo Partido Comunista do Brasil E ele foi um dos vencedores Um talentoso artista do Vale do Jequitinhonha Obrigado, Marcelo, pela presença O Vale do Jequitinhonha, outrora Chamado de Vale da Miséria, Vale da Fome Hoje é reconhecido como Vale da Cultura E essa trajetória tem muitos passos Acreditamos que o primeiro deles Foi a criação da Coda e Vale em 1963 Quando o Vale começou a ser discutido Pensado como região E valorizado E esse ciclo Essa cultura do Vale do Jequitinhonha Ela teve um avanço muito grande Depois da Coda e Vale Com a criação do Jornal Gerais em 1978 Da realização do primeiro encontro De compositores do Vale em 1979 E com a criação do Festivale em 1980 O Festivale hoje Aconteceu em Taubim O último, agora em julho A 39ª edição Mas chamado de 38º Festivale Porque um ano tiveram dois E foi contado então como 38º E é hoje reconhecido como um dos mais importantes Eventos de cultura popular do Brasil E o Vale do Jequitinhonha A cultura do Vale A gente observa que tem três ciclos interessantes O ciclo do artesanato Graças à criação da Coda e Vale Que durou de 60 a 80 20 anos de supremacia cultural do artesanato Em 80, com a criação do Festivale Vale do primeiro encontro de compositores De 80 a 2000 Nós tivemos os 20 anos da música Nomes como Paulinho Pedra Azul Rubinho do Vale Saulo Laranjeira Tadeu Franco Gonzaga Medeiros E tantos outros São 120 nomes De artistas Cantores Com trabalhos gravados Vivendo de música No Brasil e no exterior Foram 20 anos da música De 80 a 2000 De 2000 a 2020 O Teatro do Vale começou a ocupar A cena no Brasil Muitos grupos do Vale do Jequitinhonha Premiados em festivais nacionais E percorrendo outros estados Se apresentando e recebendo prêmios E condecorações Em 2017 No Festivale De Felício dos Santos Um grupo começou a pensar Que dado ao tanto de livros Que estavam se lançando naquele período Que os próximos 20 anos 2020 a 2040 Era o período da literatura Porque em 92 Criou-se no Festivale A Noite Literária Que é um grande festival de poesia Que acontece desde 1992 E assim Em 2022 Lá na cidade de Itamarandiba Foi criada a Associação Dos Poetas e Escritores Do Vale do Jequitinhonha Que hoje tem mais de 100 membros E foi um passo Para a criação da Academia de Letras Do Vale do Jequitinhonha A ALVA Que hoje recebe Essa homenagem Da Assembleia E a ALVA quer ser isso Exatamente A união De poetas Escritores Filhos do Jequitinhonha Que Podem usar E devem usar A literatura O teatro A música Para valorizar A nossa região É usar a cultura Em defesa Da dignidade Do nosso povo Quero agradecer Em nome de todos nós Da ALVA Essa homenagem Da Assembleia Legislativa E dizer que Dos 40 integrantes Acadêmicos efetivos Da ALVA 27 tomaram posse Em Itaubim E hoje 13 tomarão posse Aqui É uma honra E um prazer Estar com vocês Agradecemos muito Ao nosso querido amigo Rogério Faria Tavares Que presidente Da Academia Mineira De Letras Não mediu esforços Para apoiar E ali Em 4 de abril Desse ano Foi oficializada A criação da ALVA Obrigado Rogério Pelo apoio E agradecer A um grande professor A um grande mestre Professor Heron Reitor da UFVJM Pelo trabalho Que essa universidade Desenvolve Na nossa região E que viveu Tempos obscuros Mas agora Retoma A sua liberdade E o seu verdadeiro sentido De trabalhar Com o povo Daquela região Naquele laboratório De cultura De conhecimento De ciência Para apoiar E conviver Com o povo Da nossa região Obrigado Doutor Heron Pela presença E é isso Outros vão falar Queria só fazer Essa saudação Em nome da ALVA Esse agradecimento À Assembleia Legislativa De Minas Gerais Valeu Obrigado Tadeu Pelas palavras E por tudo aquilo Que O senhor representa Na nossa cultura E de forma muito especial Para a ALVA Com a palavra Rogério Faria Tavares Presidente emérito Da Academia Mineira de Letras Muito obrigado Presidente desta comissão Deputado Professor Clayton É uma honra Integrar a mesa Que o senhor preside Porque logo Na sua manifestação inicial Eu percebi O seu apreço espontâneo Real Pela cultura Pela história Pela memória Pelas melhores tradições Do nosso estado Eu cumprimento Eu cumprimento também Mesmo Na sua ausência O deputado Professor O deputado Jean Freire Autor do requerimento Que deu origem a esta reunião E vejo aqui com muita alegria Que entre os membros efetivos Da comissão de cultura Da Assembleia Está uma querida amiga Professora de minha mulher Na faculdade de educação Da UFMG A deputada Macaia Evaristo Que eu preciso citar Porque ela é prima De uma das maiores Escritoras brasileiras Da atualidade A escritora Conceição Evaristo Que merece o respeito E a reverência De todos aqueles Que amam os livros E a literatura Eu quero citar Quero citar também Nosso querido Tadeu Martins Um dos idealizadores Da ALVA A deputada Jô Moraes O reitor Eron Bonadiman Que lidera Uma instituição Tão importante Para o desenvolvimento Da ciência e da cultura No Vale do Jequichon E do Mucuri E também A professora Girlândia Miranda Borborema Que integra A Academia de Letras Do Vale Do Jequichonha Mas eu também Não posso deixar De registrar aqui Além da presença Do meu querido Confrade Patruzananias Que aqui está A presença De outro confrade Da Academia Mineira de Letras O nosso presidente Emérito Olavo Romano Que abriu as portas Da academia Para Minas Gerais Muito obrigado sempre E cito ainda Com muita estima E muito apreço E vou fazê-lo De modo até um pouco De modo Até pouco formal Queria citar aqui Queria citar aqui As presenças De pessoas Que amam a cultura Aqui está Por exemplo Jaime Prado Gouveia Fabrício Marques João Pombo Barilli Os três Responsáveis Por uma fase Áurea Do suplemento literário De Minas Gerais Ali está também Um dos maiores Artistas mineiros Que é Sebastião Nunes Que está aqui Presente Abrilhantando Esta sessão E acadêmico Da Alva Eu cito também Murilo Antunes Cito Rubim do Vale Cito Américo Antunes Cândida Querida Cândida Canedo Nossa amiga O reitor De João Moraes De Pedra Azul Professor emérito Da Unidade Estadual De Minas Gerais O Rodrigo de Castro Que aqui está Filho do saudosíssimo Amigo da Cultura Célio de Castro Que mora para sempre No nosso coração E para terminar O nosso querido Saulo Laranjeira Que é Essa potência No campo da cultura Eu vou ser muito breve Mas eu quero partilhar Com todos aqui A minha alegria De ganhar Uma irmã mais nova A Academia Mineira de Letras Que nasceu lá em 1909 Ganhou agora Uma irmã mais nova E vai fazer de tudo Para que essa vida Dessa irmã Seja vigorosa Iluminada Inspiradora E que ela possa Iluminar E trazer muita coisa boa Para o público A que ela se destina Eu passei quatro anos Presidindo a academia Seguindo os passos Do mestre Olavo Dizendo o seguinte Uma academia de letras Só faz sentido Se fizer sentido Para a comunidade Em que ela está inserida Uma academia Não pode viver voltada Para o próprio umbigo Não pode viver voltada Para si mesma Uma academia É para fora É para o outro É para o encontro Com o outro E sobretudo Para a escuta Sensível E atenta Do fenômeno cultural Tal como ele se realiza Hoje No século XXI Uma academia de letras Hoje No ano de 2023 Ela não pode se prender A parâmetros De um tempo Que já passou Ela deve Sim É obrigação E dever dela Guardar as boas tradições Preservar a nossa memória Preservar o repertório Construído Para aqueles Que vieram antes Eu não tenho dúvida Por isso A Alva seguramente Vai constituir Uma boa biblioteca Vai gerar Um ótimo arquivo Para que os nossos ancestrais Se vejam ali Honrados e respeitados Eu não tenho dúvida De que esta é Uma das missões De uma academia Mas a outra É estar em sintonia Com o tempo presente Para poder projetar o futuro Para poder pensar o futuro Uma literatura hoje Não se faz A literatura brasileira Hoje, melhor dizendo Não se faz apenas Nos gabinetes refrigerados Não se faz apenas Nas universidades Não é escrita apenas Por aqueles beneficiados Pela renda Ou pela sorte Como já foi por muitos anos Aqui no nosso país A literatura pulsa Nos quilombos Nas comunidades Nas periferias Das grandes cidades Nas comunidades Das periferias Nas aldeias indígenas E aí Eu não posso deixar De citar Nosso queridíssimo Confrade Ailton Krenak E é essa cultura Essa literatura Que uma academia De letras Tem que escutar É essa cultura Espalhada Dispersa Por todas as faixas etárias Por todos os bairros Por todas as cidades De que o nosso país Está composto Essa literatura Que muitas vezes Está escondida Nas ruas Uma academia De letras Deve buscar Essa literatura Estudar Essa literatura E sobretudo Celebrar A beleza E o vigor Dessa literatura Eu citei aqui Conceição Evaristo Que é o nome Da atualidade Mas Conceição Evaristo É beneficiária Do legado De Carolina Maria de Jesus Por exemplo Outra mineira E eu sou bairrista mesmo Nós poderíamos passar Aqui horas e horas Celebrando As escritoras E os escritores De Minas Gerais Cá entre nós Quem deu ao Brasil E ao mundo Guimarães Rosa Carlos Drummond de Andrade Pedro Nava Adélia Prado Não é Professor Clayton Tem uma estrada Longa pela frente Tem muito talento A ser honrado E celebrado Olha Para finalizar Para não abusar Da paciência Do público Que aqui está Eu queria renovar Aqui Com a autorização Do nosso atual presidente Professor Jacinto Lins Brandão Renovar E reiterar O compromisso Da Academia Mineira de Letras Com a Academia de Letras Do Vale do Jecchonha Com a Alva Nós somos Irmãos em Letras Irmãos e irmãs em Letras Somos parceiros Contem sempre Com este teto Em Belo Horizonte Ali na Rua da Bahia Para que lá Possam realizar Seus encontros Seus debates Suas palestras Suas reflexões Porque a academia É isso É o lugar Da palavra E é o lugar Do diálogo É o lugar Do diálogo Civilizado Amigo Inteligente E é também O lugar Do encontro Dos contrários Por que não? Não é? É o lugar É o lugar Da pluralidade É o lugar Da diversidade É o lugar De acolher Mulheres e homens Com trajetórias Distintas Com origens Distintas Com estéticas Diferentes Com projetos literários Diferentes Estas pessoas Todas Se encontram Nesse lugar Que é uma academia Uma casa Da escuta Da palavra Do diálogo Mas, sobretudo Uma casa A favor Da civilização E contra A barbárie Muito obrigado Obrigado, Rogério Antes dessa audiência Meu menino Falo menino Que vai ser sempre menino Já tem 21 Para 22 anos Ele faz jornalismo E eu falei para ele Acompanhe A audiência Para você ver A presença De um dos maiores Jornalistas Da nossa história Eu acompanhava O Rede Mídia Que foi Um dos grandes programas Da Rede Minas De televisão E gostaria de convidar Para compor a mesa Conosco O ex-vice-governador Que deveria ter sido Nosso governador E que carrega Um dos sobrenomes Mais importantes Da cultura mineira Meu querido Paulo Branche Muito nos honra Aqui com A sua presença Com a palavra Com a palavra Deputado federal Patruz Ananias De Souza Surpresa Essa foi total Viu gente Eu não estava Bom Bom Esse Primeiro Eu quero Vou fazer algumas Saudações aqui Sabe gente Não é fácil não Sabe A minha Companheira Que eu perdi Agora recentemente A Vera Falava comigo isso Me dava muito De bons conselhos Estou guardando todos Para ver se Um era esse Patrinhos evita Citar pessoas Você não pode Citar todos E tem sempre Pessoas amigas Conhecidas Mas eu Volto e meio Descumpro A orientação Dela E vou descumprir Aqui hoje um pouco Também Viu Murilo Vou começar Saudando aqui Gente Bom Saudar mesmo Saudar mesmo Aqui na pessoa Dos nossos queridos Deputados 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 Saudar O nosso Querido Reitor Nossa Confrade Irlandia O Paulo agora Também O Paulo Brant Para integrar A nossa mesa O Paulo É de uma família Muito bonita Não é gente Olha para o Paulo A gente lembra também De família toda Mas de maneira Muito especial Do Fernando Brant Então também Aqui Eu vou Saudar O meu Presidente E na pessoa Do meu Presidente Rogério Saudar também O outro Presidente Sempre Olavo Nosso querido Olavo Romano Duas pessoas Que realmente Duas pessoas Deram à Academia Mineira de Letras Uma nova dimensão Uma nova inserção Na vida cultural De Minas Do Brasil Um novo patamar De interlocução De compromisso Com a cultura O seu sentido Mais alargado Desde a cultura popular Que emerge Das nossas raízes Da nossa história Do povo negro Do povo indígena Até as manifestações Culturais Consideradas também Clássicas E aí a cultura clássica E a cultura popular Se integra e se Irmanam O tempo todo Saudar aqui também Tadeu Martins Essa figura Teridíssima Esse Agente cultural Esplêndido Esteve conosco Quando Bem governamos A cidade de Belo Horizonte A querida companheira É bons tempos Inesquecíveis É a nossa querida Companheira também Nossa colega Na Câmara dos Deputados Grande líder Militante política João Moraes E saudar os meus Confrades Da Academia De Letras Do Vale Do Jequitonha Alba Eu penso que o Rogério Deu uma colocação Muito importante aqui A dimensão A importância Da academia Ou das academias O desafio Que elas vivem Permanentemente De serem espaços Acolhedores E divulgadores Difusores Da cultura Do conhecimento Do saber Da reflexão Numa perspectiva Sempre democrática Muito importante Nesses tempos Que nós estamos vivendo Não é gente? Reafirmar o compromisso Com os valores E princípios democráticos O respeito Às diferenças Aos diferentes Mas também Preservando a fidelidade Aos nossos valores Princípios Compromissos Eu comecei aqui Muito assustado Porque eu não estava Esperando Me deu também Muito assim Tocado no meu coração Então quero dar aqui Um rápido depoimento Primeiro De ser do Vale Do Jequitonha Nascido e criado Em Bocaiúva Com muito orgulho Para mim Cadê o Jequitão? Está escudidinho lá no fundo Jequitão Nunes Grande abraço Jequitão também Uma das pessoas Que me ajudou A me despertar Para a literatura Na minha infância Ele já era uma referência Cultural em Bocaiúva Junto com Antônio César Drummond Amorim Depois esbarrou Nas terras bocaiuvenses A minha sempre-mestra E hoje também Integrante Da nossa Academia Mineira de Letras A professora Maria Antonieta Antônio Scunha Então Essa dimensão Norte-Mineira Sertaneja Bocaiuvense É muito forte Muito presente Na minha vida Eu passei em Bocaiúva E passei em Bocaiúva Os primeiros 19, 20 anos Da minha vida Comecei lá Minha militância Política Aos 14 anos Eu fui eleito Presidente Do Diretório Estudantil De Bocaiúva E foi lá em Bocaiúva Que eu iniciei também A minha militância Política Social A partir da minha militância Na igreja Na igreja católica Numa linha ecumênica Momento bonito Da igreja O Papa João XXIII Precursor Do atual Esplêndido Papa Francisco Conselho ecumênico Vaticano II A igreja brasileira Florescendo Nas comunidades Eclesiais de base Na teologia Da libertação Nas pastorais Comprometidas Com a vida E foi lá Que nós nos ensinamos Eu mantenho Meus vínculos Com Bocaiúva Sempre Lá Meu pai Minha mãe E agora Dois irmãos Sepultados Pouco mais de um mês Depois de ter perdido A vera Eu fui a Bocaiúva Também Para sepultar Um irmão mais novo O Tarcísio Então Bocaiúva Está presente no meu coração Na minha vida De todas as formas Bocaiúva está no Vale Do Jequitonha Agora Bocaiúva Tem uma característica Também Não é Não é A toa Que é a terra Dos Amaral Que em mim Porque Bocaiúva Tem as nascentes Que puxam para o Jequitonha Está no Vale Do Jequitonha E estão as nascentes Que puxam para o Vale Do São Francisco E Bocaiúva Está também No Vale Do São Francisco Consta que Lá nos anos 40 Começa nos anos 40 Não sei se é um pouco de lenda Tudo que envolve o nome Do nosso saudoso Amaral Oquimim O Amaral Oquimim é um nome De muito valor também Sabe gente Um pouco lendário Mas uma vida austera Um político correto Conservador Mas eu não esqueço Quando que o Amaral Oquimim bateu Definitivamente No meu coração Um dia que eu fui com a Vera Foi fazer uma pequena cirurgia Na Santa Casa de Misericórdia Aí tinha uma estátuazinha Lá Um retrato Do Zé Mario Oquimim Ele foi profetor Da Santa Casa Há uns 30 anos Um tempo enorme Toda a vida dele Foi dedicada E ele tinha como companheiro Um adversário político Que era fraterno amigo dele Que era o Pedro Aleixo Que foi nosso confrade Na Academia Mineira de Letras Mas consta que O Zé Mario Oquimim Na inauguração Do Hospital do SESP Do Serviço Especial De Saúde Pública Que hoje não mais existe Eles fizeram uma rede hospitalar Saulo Ao longo do vale Era para fazer Ao longo do São Francisco Bocaiúvo está no vale Do São Francisco Mas está uns Uns 150 quilômetros Mais ou menos Do Jequitione Está mais próximo Porque tem até A Terra Branca Que é distrito de Bocaiúvo E está na beira Do São Francisco Do Jequitione Mas o então presidente Que Não sei se realmente Foi a Bocaiúvo Acho que não foi Não Mas consta a lenda Pelo menos A história Que o Dutra O presidente Dutra Teria perguntado Para o Zé Maria Alquimim Mas Alquimim Onde que fica o São Francisco Aqui Ele falou Logo atrás Daquele morro ali Excelência Tivesse Vossa Excelência Um pouquinho mais de tempo Nós iríamos lá Conseguiu colocar Então Então é Bocaiúvo Essa Essa história Essa gente Muito Agora Outra emoção também Eu sucedi Com muito orgulho Para mim Na Academia Mineira de Letras O professor Edgar De Godói Da Mata Machada Uma referência Esplêndida Na minha vida Um modelo De vida De compromisso Com a liberdade Com a democracia Com a justiça social Com os pobres Uma figura Esplêndida E a humanidade Permanece hoje Prevalece também Com seus filhos Filhas Filho E vou verificar aqui Que é o meu patrono Na Alba Edgar Da Mata Machado Então realmente Tem essa dimensão também Muito importante Agora Eu não tenho como Não mencionar aqui Os outros companheiros A minha relação Com o vale Do Jequitinhonha Além da relação De raízes Da minha história De ser do vale De estar no vale Do Jequitinhonha E tudo Mas tem uma dimensão Também cultural E muito forte Que pega sobretudo A música Os músicos E eu fico De uma maneira Posso até esquecer Alguém aqui Se você me puxa Minha orelha Viu gente Porque na vida A gente aprende sempre Então não tenho Nenhum constrangimento De corrigir não Mas eu vejo aqui Integrando a nossa academia De letras do vale Do Jequitinhonha Murilo Antunes Paulinho Pedra Azul Rubinho do Vale Saulo Laranjeira Não estão todos não Mas é uma representação bonita E mostra a importância E a beleza Da música Que o vale Deu a Minas Ao Brasil E ao mundo Então eu me sinto muito feliz Toca o meu coração De estar em tão boas Companhias Depois da companhia Do meu conterrâneo Que eu já mencionei Do Sebastião Nunes E esse companheiro também De muitas lutas Que eu já mencionei aqui Ser da cultura Que foi nosso parceiro Quando nós governamos E muito bem Porque não foi um trabalho Individual Foi um trabalho coletivo Partilhado Quando nós bem governamos Belo Horizonte O Tadeu Martins Conosco E também gente Já que estou mencionando aqui Vou mencionar também Mais dois amigos aqui Se alguém achar Que é meu amigo E não menciona ele Levanta o dedo Vejo aqui o Américo Antunes Também companheiro De muitas e boas jornadas Nas lutas pela democracia Na resistência à ditadura E um Foi nosso colega Meu colega Fraterníssimo amigo Na Câmara dos Deputados Deu também um testemunho De correção De ética De compromisso Com o bem público Esse nosso querido Companheiro Carlos Mota Bom gente Eu quero então agora concluir Já foi abordado aqui o tema Nosso querido Rogério Nosso presidente de sempre Da academia Me mencionou Outras pessoas também falaram Tadeu Mas eu quero concluir Falando da importância Da cultura Que foi tão renegada no Brasil Eu considero E tenho trabalhado isso Nós vamos retomar agora Na Câmara dos Deputados A frente parlamentar Em defesa da soberania nacional Eu defendo Respeitando as pessoas Que pensam diferente Mas eu defendo Que o Brasil ainda é um país Que está construindo A sua independência Por razões históricas Por razões econômicas Por razões políticas Nós ainda não somos Um país plenamente independente Sobretudo do ponto de vista econômico E também social Um país plenamente independente É um país que garante A efetiva independência Do seu povo É um país que garante Condições humanas E dignas de vida Para todas as pessoas Que vivem no território nacional Sem excluir ninguém Então nós estamos Em um processo De construção Da nossa independência Agora eu estou convencido Que nós temos Uma independência conquistada A nossa independência cultural Eu estou convencido Que em 1922 No centenário Da nossa independência Com a semana Da arte moderna Nós conquistamos A nossa independência cultural Na literatura Na música Ali nasce e ganha força A música popular brasileira É só lembrar que o Noel Rosa É desse período Dessa geração Na pintura Na escultura Foi lembrado aqui Foi lembrado aqui A contribuição de Minas Para essa independência cultural Com três nomes Que eu cito sempre Guimarães Rosa Ficção Carlos Drummond de Andrade Poesia Pedro Nava Memórias Lembranças E que lembranças Que raízes E que encontro de Minas Com o Ceará E que encontro de Minas Com o Brasil Com o Rio de Janeiro Beira Mar Falando de Belo Horizonte E o livro sobre a serra Falando do Rio de Janeiro Então eu penso Que nós conquistamos A nossa independência cultural Que vem depois Cada vez mais Se alargando Então eu penso Que a cultura Para nós É um fator fundamental Para nós Afirmarmos O Brasil A partir dos nossos Territórios A partir das nossas Regiões Afirmarmos A nossa identidade Nacional Claro que nós Não podemos perder De vista o Brasil Esse país esplêndido Continental Mas o Brasil É um país diversificado Regional E culturalmente Então nós temos Que promover também Essa identidade A partir dessa diversificação Territorial Regional Cultural E a cultura brasileira Nos permite Nos integrarmos Enquanto brasileiras E brasileiros E a cultura Pressupõe também A memória A história E aqueles Que querem Negar O projeto Nacional Brasileiro Que querem Impedir A afirmação Plena Da nossa Soberania Eles querem Tirar a história Dos estudos Das nossas Crianças Dos nossos E dos nossos Jovens Como querem Tirar também A filosofia Que é o desdobramento Também De qualquer Projeto Nacional Que implique A reflexão O pensamento Crítico A consciência Largada Para construirmos A partir de uma Reflexão Profunda Um projeto De nação Alicerçado Na sua História Nas suas Raízes Na sua Cultura Na sua Música Porque se tem Alguma coisa Que realmente O Brasil Tem também Extraordinária É a música Por isso que Eu mencionei E fico emocionado De ter Esses companheiros Na nossa Academia Porque a música Brasileira É um fator Fundamental Para a expressão Da nossa Identidade Então por isso Que eu estou aqui Muito feliz Com o coração Tocado Muito emocionado Em momentos como esse Eu confesso para vocês A minha saudade Aumenta A emoção Também Porque se a Vera Estivesse entre nós Fisicamente Na memória Sempre Ela estaria aqui E estaria com Muita convicção Porque embora Ela não fosse Do Jequitonha Sete Lagoas Ela aprendeu A gostar Profundamente Dessa região Que tão bem Expressa A nossa Identidade A nossa cultura Muito obrigado Um abraço Muito afetivo Muito obrigado Patruz Passo a Viva A gente Obrigado Patruz E ver você Falar Seu companheiro Lá de Boca Iuva O Alckmin E quando você fala De todos Essa maneira De fazer política Com os diferentes Eu vejo que Doçura Você fala Dos diferentes Parabéns Companheiros A gente aprende A gente aprende a cada Dia muito Com você Eu passo A palavra Agora Ao companheiro Eron Reitor Da Universidade Federal Do Vale de Echonha Mucuri Muito obrigado Erogeando o meu respeito E minha solidariedade E minha solidariedade Ex-deputada Jô Moraes É um prazer É um prazer Estar aqui Com você O ex-vice-governador Paulo Branche É um prazer enorme E Eu vou Proferir umas breves Palavras Dizendo que é o primeiro Compromisso público Que eu assumo Após ter entrado Na reitoria Da Universidade Federal Dos Vales Do Jequitião E Mucuri Todos nós Professores Fomos muito machucados Nos últimos anos Muito machucados E não foi apenas Pelo obscurantismo Nós fomos machucados Perseguidos Colocados Sob a égide Da lei Apenas para os inimigos Nós vivemos Um tempo Não apenas Tenebroso Nós vivemos Um tempo Onde a própria Humanidade Em termos daquilo Que a literatura É capaz de fazer Que a ciência É capaz de fazer Foi relativizado E colocado em xeque E eu venho Para um primeiro Compromisso público Com um plenário Cheio de artistas populares Eu não poderia Deixar de dizer Da minha emoção De ver a alva lançada Com um símbolo Tão bem feito Pelo reitor de João Que teve tanta elegância E eu estou no plenário A convite do doutor Jean Junto com o Saulo Laranjeira Junto com o Américo Antunes Junto com o Rubinho Vocês não têm ideia Da alegria Que é para a nossa universidade Em breve Se tornar novamente A casa mãe Das humanidades Desse Vale do Jequitinhonha Nós temos muito Ainda a avançar Nós temos campos No Vale do Mucuri Temos campos Lá em Diamantina Que é do Vale do Jequitinhonha Campos em Unaí Campos em Janaúba E um compromisso social De uma dimensão Extraordinária Que a gente Só tem condição De fazer a vida Ter sentido Quando a gente Tem poeta popular E escritor Que dá esse sentido Não existe desenvolvimento Econômico Sem afeto Sem música Sem arte Sem cultura E quando eu cito O companheiro Américo Antunes É porque com Mesma tanta diversidade Américo tem coragem De ir lá em Diamantina E realizar mais um festival de história Para fazer a arte Aquecer uma região Que ficou totalmente desolada Com total ausência cultural Nos últimos quatro anos Então por fim Eu gostaria de homenagear Todos os artistas Aqui presentes Mais uma vez Agradecer ao deputado Jean Freire Pela iniciativa Desse requerimento Muito obrigado Deputado E desejar a todos vocês Da Academia de Letras Do Vale do Jequitinhonha Dizer que as portas Da UFJM Estão abertas Para todos vocês Muito obrigado Muito obrigado Professor Eron Que alegria Não é Patrus Que alegria Deixa eu dar uma palavrinha Só aqui Um minutinho A gente justiça duas pessoas Eu quero corrigir É o problema Na música O Gonzaga Medeiros E é uma pessoa Que eu respeito muito Também tem um grande apreço Que é a Carolina Antunes Eu sabia Gonzaga Mas eu não vi você Levantando a mão Quase cutuca ele aqui Mas Patrus Que maravilha A gente ouvia a fala De todos aqui Eu ouvia a fala Do professor Eron Num momento realmente De obscurantismo De delegacionismo Que nós vivemos Mas que tinha pessoas Dentro da universidade Que resistiram muito bem A universidade O doutor Danilo O professor Danilo Que é diretor hoje Da medicina Nos auxiliou muito Eu lá na ponta Enfrentando o Covid E mandando os exames Para ele No telefone Discutindo Esse paciente Deu positivo Não deu positivo Então a universidade Ainda tinha aqueles Aguerridos ali dentro E mesmo tendo Um reitor Que tentava ir Para um caminho diferente Os professores Os servidores Daquela universidade Resistiram Então parabéns Que gratidão Meu amigo Ver um reitor falando E ver um reitor Com essa dignidade De se emocionar De se emocionar Aqui conosco E a universidade Acho que vai ter Um papel fundamental A gente vai falando E eu como parlamentar E a universidade Aqui junto com a academia Acho que nós temos Como alocar recursos Para que nós pudermos fazer Poder fazer Biblioteca itinerante Fazer os nossos estudantes Conhecer os nossos escritores A partir daqueles escritores Do vale Porque a aldeia Mais importante do mundo É a aldeia De onde nós viemos Então é importante Conhecer os escritores Da sua cidade Da sua região Para daí conhecer o mundo Então a universidade Vai ter um papel fundamental Muito obrigado Por sua presença Sua fala Aqui Eu vou passar A fala agora Pedir para fazer As considerações aqui Ele encontrou comigo Hoje em outro evento Encontrou ali Agora há pouco E está aqui conosco Hoje Esse companheiro Paulo Brandt Que foi vice-governador De estado de Minas Gerais Um amante da cultura Como o Patrus Lembrou muito bem aqui Não tem como falar Dos Brandt Não lembrar De Fernando Brandt Não lembrar De vocês Que são fundamentais Na nossa história Muito obrigado Meu amigo Me permita chamar assim Paulo Brandt Eu passo a fala agora Para você Obrigado Obrigado João Eu vou Minhas palavras Serão breves Eu tive É muita alegria Estar aqui Na nossa comissão De cultura Eu já Eu frequentei Bastante essa comissão Quando eu tive A honra De ser secretário De estado de cultura E tive Inúmeras vezes Aqui na comissão De cultura Que é uma comissão Fundamental Eu tive Alguns Eu não vou cometer A ousadia do Patrus Não vou falar O nome de ninguém Porque é muita gente Que eu conheço Amiga Que está aqui presente Eu tive dois privilégios Na vida Um De ter nascido No Vale do Jequitinhonha Em Diamantina No Alto Jequitinhonha Muita gente do Vale Acha que Diamantina É meio arrogante Fica ali A princesinha do Vale Mas Diamantina É Vale do Jequitinhonha E tive o privilégio De nascer Numa 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 Família Onde a cultura Era quase Tão fundamental Quanto A alimentação física A gente vivia A cultura De outurnamente E Não há como separar A gente está vivendo Tempos ainda Muito Muito Difíceis Na política Onde a A intolerância Ainda está De certa forma Eu dominando a política E aí vale a pena Falar Lembrada Com que cultura É importante na política Porque cultura Quer dizer A maior riqueza De uma cultura É a diversidade Cultura É sinônimo De diversidade De lidar Com a diferença Com a realidade Multifacetada E a política É isso Deveria ser isso Política É exatamente isso Quer dizer A capacidade Tem uma definição De política Normalmente o pessoal Fala de uma definição De política Que eles associam Não sei se é o Tancredo Que dizia o seguinte Política é a arte Do possível Essa eu acho Que é uma definição Pobre Que dá a ideia De é só o que é possível E tem um economista Que foi da CEPAL Comissão Econômica América Latina Que ele era alemão Mas militou muito Aqui no Brasil Na Colômbia Chamava-se Albert Richman Ele tem uma definição De política Que eu acho Que é perfeita Ele diz o seguinte Política é a arte De tornar possível O que é necessário Ser feito Quer dizer A política não tem limites É exatamente Essa capacidade Que uma sociedade Tem que ter De dialogar E de buscar convergências Que é a essência Da política E isso tem tudo A ver com cultura A cultura não pode Ser intolerante Eu lembro que Muitas vezes Na Secretaria de Cultura Eu me deparava Com situações Onde obras de arte De manifestações culturais Que eu até não gostava Como consumidor Mas sempre insistia No seguinte Nós não temos o direito De sermos curadores De escolher isso Sim, isso não Quer dizer A cultura é exatamente Essa capacidade De abranger As diversas dimensões Do ser humano Das diversas regiões Com todas as peculiaridades Que cada região tem Então fico muito feliz Agradeço demais Essa oportunidade Jean Freire É um amigo Que eu fiz Na política O pessoal Muita gente fala A gente não faz Amizade na política Eu faço sim Faço sim Política Tem os seus De sabores Tem as suas Decepções Mas tem as suas Alegrias Jean Freire É uma grande alegria Que eu tive De conquistar Mais um amigo Nessa jornada Nos últimos anos Muito obrigado Muito obrigado Paulo Passo a palavra Agora A essa grande Companheira Guerrida Jô Moraes Eu queria Cumprimentar O presidente Da comissão de cultura Moralzento Pela importância Deste evento E queria agradecer Deputado Jean Freire Porque nós estamos Em um ato De terapia histórica Neste momento Em tempos difíceis Em tempos de dor Em tempos em que O Jequitioi Era conhecido Para fora Como o lugar Da dor Do grito Da dor E a dor É longa Para quem Sente Esta casa Acolhe O canto A arte De uma terra Que sabe mostrar Ao país Ao mundo Que na dor A gente Constrói Pela generosidade Pela fraternidade Que o Vale Do Jequitioia Traz e apresenta Queria apenas Saudar Seguindo Verinha O acontecimento Essa mulher Maravilhosa Com quem Conheceu Saudar Todos E todas Que estão na mesa E na plateia Em nome de duas Acadêmicas Eu queria Sou mulher Sempre Destaco O espaço Da mulher A nossa Acadêmica Professora Carolina Antunes E a nossa Acadêmica Aveia Mercina Aveia Mercina Uma das Ambientalistas Mais importantes Que nós tivemos Nesse momento Apenas Para dizer A vocês Que a minha Segunda vida Foi do Jequitioia Eu saí Fugida Da ditadura Militar E aqui O documento Que eu tive Para sobreviver No nome de Maria José Das Neves Costa Veio de Itamarandiba Então minha vida Tem o lastro Da história Da luta Pela democracia No acolhimento De vocês E encerro Porque este É hoje A tarde De vocês Falando Lembrando Os versos De um poema Francês Que me lembra O coração Do vale Minha aventura É a nossa aventura O meu sol É o nosso sol Partilhamos a vida Entre nós Espaço e templo Nos contempla Viva o vale Do Jequitioia Quero agradecer E aqui Ela Não quer fazer uso Da palavra A Landinha Mas só sua presença Diz muito Para todos nós A Landinha Que é uma apoiadora Tadeu Dessa academia Está sempre na luta Lá em Taubim Por todo o vale De Jequitioia Minha amiga De tantos e tantos anos Minha amiga Minha paciente Gratidão Viva Landinha Por você estar aqui Conosco Eu passo Agora nós vamos Ter uma apresentação Com Yara Venâncio Lacerda Que declamará Uma poesia Yara de Pedra Azul Microfone aqui Para ficar tudo registrado Yara Eu quero agradecer Ao Tadeu Martins Por hastear essa bandeira Tão lindamente Que a bandeira Em primeiro lugar Eu quero agradecer Ao Tadeu Martins Por ter hasteado Essa bandeira alva Com tanta lisura Com tanta beleza E eu sinto até Bem emocionada Ao estar aqui E ter sido escolhida Pela Deise Magalhães Para falar um pouco Neste momento Tão importante Eu fui um dos membros Também Eleitos pela alva Mas infelizmente Eu renunciei Antes de tomar posse E aqui eu sinto parte Da alva também Então Vendo tantas mulheres Não querendo ser feminista Mas aproveitar este momento Para que nós possamos Reforçar as nossas forças E sabermos Que somos capazes De mover Uma força cultural Com tanto vigor Com tanta beleza E a mulher Ela tem o poder De acreditar Que a cultura É parte dela A mulher É parte da cultura A mulher É um ser cultural Então A gente está aqui Justamente Para hastear isso E agradecer A Câmara De Belo Horizonte Em nome do Dr. Jean Por abrir as portas Para que nós Venhamos aqui Falar de uma coisa Tão importante Que é a cultura E Deise Me deu Como é que diz Ela pediu Para que eu falasse Falasse uma poesia Alguma coisa Que eu tinha escrito Dentro dos meus guardados E aí eu falei Para ela Mas você quer que eu fale Especificamente Do vale Ou de alguma coisa Minha Ela falou Não, pode ser Uma coisa sua Mesmo Mas se tiver algo Do vale Você fala Para a gente Sobre o vale E eu realmente Eu tenho do vale Rios As minhas inspirações Mas eu fui Dentro de mim Dentro de mim Sentimento Eu coloquei o nome Sensibilidade Sensibilidade Das bordadeiras Das bordadeiras Resiliência 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 e persistência O povo de fé O povo do meu sertão Carregam a viola No braço E a esperança No coração Obrigada Obrigada a todos Espero que eu tenha Retratado um pouco Do meu sentimento Para vocês Um abraço Doutor Jean Obrigada pela oportunidade Vou fazer igual O Brant Não vou citar nomes Porque são tantos Então eu vou deixar O meu coração falar Espero que eu tenha Deixado um pouquinho De mim E com certeza Eu estou levando Muito de vocês Um beijo Em cada coração Muito obrigado Yara Algumas pessoas Se inscreveram Para fazer uso Da palavra E está aberto também Outros que quiserem Fazer inscrição A gente só pede Para usar o microfone Para ficar tudo aqui Guardado Registrado Nos arquivos Dessa casa Carlos Mota Foi deputado federal Faz parte Também da academia E aproveitando também Registrando Não sei se ainda Está por aí O ex-deputado Carlos Gomes Eu vi por aí Grande abraço Pode Pode Antes do Carlos Mota Usar o uso da palavra Passar uma fala Aqui para o Eron Só para todos Aqui no plenário Saberem O Carlos Mota Foi o deputado Que fez O requerimento De criação Da nossa universidade Peço uma salva De palmas Aí bateu forte Do coração Boa tarde a todos Eu não vou O tempo é muito curto E eu não Não vou citar Toda a mesa Se não O presidente Jean Freire E também Eu tive a honra De ser suplente Do Patruz Ananias Eu fui eleito Deputado Eu fiquei Na primeira suplência E o Patruz Se tornou ministro E eu fui para o lugar dele Depois eu me tornei titular E foi uma coisa Muito bonita Ter sido Normalmente um deputado Que é suplente O titular Tira dele Tudo que puder O Patruz Não me pediu Absolutamente nada O tempo Eu fui deputado Ele apenas dizia a mim Olha Faça o que você Tem que fazer E eu só me tornei deputado Com um objetivo Que foi criar A Universidade Federal Do Vale de Quichonha E Mucuri Porque eu nasci Em Minas Novas Eu comi poeira Eu era oito horas De ônibus Para estudar em Diamantina Penando naquela situação E depois eu vim para Belo Horizonte Fui morar em pensão Fui morar em curtiço Me formei em direita Aqui no FMG De forma que hoje Talvez Eu não estou morando aqui em Minas Eu estou morando em Brasília É um dos dias mais importantes Na minha vida É o meu ingresso na Alva Porque Eu estou ingressando Eu estou voltando ao Jequichonha Eu estou nas raízes Do meu Jequichonha Então Tadeu Martins Eu fico muito feliz De colegas Que eu não tive A oportunidade ainda De conhecer E quero conhecê-los depois E quero estar presente Na vida dessa entidade E dizer que Da dificuldade que nós tivemos É incrível Talvez uma das regiões do mundo Que reúne O maior contingente De escritores Poetas Músicos É o Jequichonha E às vezes me perguntam Eu vivo em Brasília E tal Como isso acontece Eu costumo dizer o seguinte A abundância Às vezes é incompatível Com a arte Com a inspiração As pessoas inspiradas Às vezes Têm uma necessidade Um pouco Da barriga roncar De não saber Se amanhã Tem algo a comer Então eu acho Que tem muito a ver Isso que tem no Nordeste O Nordeste do Brasil Também Que é pródigo Em artistas Em músicos Acontece com o nosso vale Aquilo que Deus Não nos proveu Em matéria De recursos Financeiros Ou materiais Graças a Deus E graças a Ele Obviamente Ele nos deu Inteligência Em vontade De criar De ser diferente De não pensar Que o mundo Apenas É dinheiro É apenas poder Eu fico muito feliz E fico muito Não vou me alongar De jeito nenhum Já estou terminando Mas dizer Que eu sinto Muito orgulhoso Se eu tivesse Que Eu não quero morrer Agora eu sou imortal Mas andei meio doente Mas Eu não tenho Não está nos meus planos Não está no meu Plano morrer Mas eu espero Que se eu morrer Que eu possa nascer de novo E se eu nascer Novamente Onde eu quero nascer Minas Novas No Vale de Quitionha Do meu coração Muito obrigado Muito obrigado Carlos Mota Passa a palavra agora Ao companheiro Murilo Antunes Olá gente Primeiro que é um É um prazer imenso A gente Eu poder estar aqui Ser convidado Para ser um dos acadêmicos Primeiro eu quero saudar Toda a mesa E eu tenho uns amigos Especiais Anteriores Que é o caso do Paulo Branche Que Nós temos como patrono O Fernando Branche Que fez Que fez Eu falo que Ele é um Meu guru Porque o Fernando Sem querer fazer isso Ele nos ensinou A todos O espírito De justiça É o mais justiceiro Que eu conheci E eu conheço Muita gente E eu quero dizer Que uma das alegrias É a gente poder Trazer o nome da minha terrinha Para espalhar Para espalhar Mais Eu sou de pedra azul E aqui tem Temos o Dijon Tem o Saulo E temos mais pessoas Pedra azul É o seguinte Você junta dois É multidão Dizem lá E Eu Ocupo Como Acadêmico A A cadeira Do Do meu patrono Que eu escolhi Que é o meu tio Nelson de Faria Ele É meu tio avô Irmão da minha avó Ele fez Uns livros Espetaculares Que foi Foram Os livros Que Abriram Para mim O caminho Um caminho Para chegar No Guimarães Rosa Olha que beleza Ele é Ele é O É o Batedor Ele foi na frente E ele tem Três livros Essenciais Que é Tisil Que é um livro De contos Que foi premiadíssimo Pela Academia Brasileira Ele tem Um outro livro De contos Que chama Bazé E tem um romance Chamado Cabeça Torta E nós todos Temos a cabeça Torta Ávida de conhecimento Não é E Eu quero Só um segundo Quero dizer Só um textinho Curto Que diz o seguinte Se me perguntam De onde sou Depressa respondo Sem pestanejar Sou do vale Sim senhor Do jequitinhonha E não sou lelé Se eu não fosse De lá Ia morrer De inveja De quem é Poeta Cantor da rua Rendeira Cantadeira Menino de pé no chão Povo de imenso coração Do barro A gente nasce Cresce Falece Vira pote Vira casa Vira tropeiro Vira barqueiro Mas vira Sobretudo Artista brasileiro Obrigado Muito obrigado Murilo Passo a palavra agora A essa grande amiga Maria das Dores Mãe de Uma figura também Maravilhosa Umas figuras Mas eu me refiro aqui Ao Marcos Gladson Que está lá de cima Olhando por nós E deixou aqui Para nós Esse que é considerado O hino do Vale de Etchonha Também alimenta muito O nosso caminhar Muito obrigado Das Dores Você, Sobhó Boa tarde A todas Boa tarde A todos Nesse Boa tarde Boa tarde Eu gostaria De saudar a mesa Pedindo permissão A todas Todas as autoridades Aqui presentes A todas aquelas Que estão online E até Todas aquelas Que estão Num plano superior E essa permissão É para Em primeiro lugar Abraçar O nosso amigo Que compõe Essa mesa Tadeu Martins Em nome dele Eu abraço Todos os artistas Que estão aqui E os que estão No andar de cima Como tal Brasil Mark Gladstone São Verono Todos se sintam Abraçados E assim Essa mesa Se sinta Abraçada Quero parabenizar Quem trouxe Esse momento Para a gente Aqui Quem valorizou Esses votos Que o Vale Do Jequitonha Conseguiu aprender A votar Escolhendo Essa pessoa Que tão bem Nos representa Tanto valoriza A cultura Do Vale E tão se responsabiliza Pela nossa história Eu digo Eu estou falando De doutor Jean Mark Ô Celso É doutor Jean Mark Eu sei da história Que você contou E para a política É o doutor Jean Freire Mas as minhas palavras São muito breves Para fazer Uma solicitação Que esse momento Que acontece Aqui agora Maravilhoso Da criação Da AVA De estar Impossando Da AVA De estar Impossando Essa academia De letras Do Vale Jequitonha Meu primeiro pedido É que como Por todas as mulheres Por todas as mulheres Do mundo Eu quero pedir Aplausos Calorosos Por uma mulher Que luta Que luta Pela cultura Defende A cultura E nasceu Também Lá nos rincões De Minas Gerais Que outrora Era distante E era chamado Vale da Miséria E prestem atenção Vocês Meus amigos Artistas maravilhosos Um de nós Mora a arte Dentro do seu coração E é que agora Eu quero dizer De todo o meu coração Esta mulher Teve a coragem De escrever muitos textos De defender a cultura De levar o nome da cultura Para todo esse estado De Minas Gerais Nas grotas Seja em Menara Seja em Minas Novas Seja em Taubim Seja onde for Mas eu estou falando por ela Não só por ela Por ela Carrega nos ombros Muitas mulheres Muitas de nós Mulheres Na cultura Eu faço essa saudação Aqui agora A minha companheira Que é a senhora Deise Magalhães Para ela Eu peço os meus aplausos Porque ela Compunha Esta academia E sua patrona Nós podemos dizer Alzira Reis Também de Minas Novas Que Há anos Partiu 1880 Foi o seu nascimento Mil Mil Oitocentos E alguma coisa Sua partida Mas como Carlos Mota Citou tão bem Agora Ela é imortal Que lindo que vocês São todos imortais Que lindo que nós Todos seremos imortais E por isso Que esse vale Tão bem representado Aqui agora Por essa Alva Um nome feminino Interessante Eu gostaria então De encerrar as minhas palavras Dizendo para cada um de nós É importante Doutor Gerro É importante o compromisso Da mesa É importante Esse compromisso Lindo Da universidade Que Essa academia Essa história Da cultura Esse fazer cultura Esteja em todas as escolas Em todas as escolas Por que Que eu estou dizendo isso? Porque Através da música Nós sabemos Que nós mulheres Como eu tive o privilégio De gerar Três artistas Aqui no meu útero Ali dentro Acontece que Enquanto O feto Está ali Escuta uma música Ele se torna Aquela pessoa Mais serena Mais calma Mais sensível E ajuda A combater Essa violência Que nós estamos vivendo Ajuda A temer as armas E não querer armas Nunca mais Nas suas mãos Nunca mais voltar As armas Então é dessa forma Que eu Vou encerrar As minhas palavras Fazendo essa solicitação Que todas as escolas Conheçam a cultura Do seu município Conheçam a sua música Porque através da música Quando eu Coincidentemente Fui secretária municipal De cultura Da cidade De Minas Novas O meu projeto De trabalho Era A nossa cultura É a nossa vida E é por isso Que eu estou aqui Para dizer A nossa cultura É cada um de vocês Aqui presentes E os nossos ausentes Muito obrigada Muito Quero agradecer Das dores E dizer das dores Na posição de médico Eu sempre Dei essa orientação Às gestantes De colocar música Para os seus filhos Ouvirem Desde o útero E não é à toa Que quando eu vejo Uma servidora Dessa casa Consultoras Volta e meia Quando eu estou Numa comissão Que eu vejo Alguma consultora Alguma servidora Dessa casa E percebo E depois converso Procuro saber Se está Gestante Eu corro lá No meu gabinete E pego um dos seus CDs Rubim De crianças Que eu tenho tantos No meu gabinete E presenteio E falo para elas Olha Deixe ele ouvir Música E falo quem você é Porque vai fazer muito bem Ouvir música Desde o útero Então eu acredito Realmente nessa Música ou terapia Mais alguém Quer fazer uso Da palavra Gente Esteja à vontade Aqui nós somos Muito democráticos Assim Sabe Bem Agora Eu vou Convidar Um por um Aqui Nós sabemos Que parece Não todos Estão presentes Alguns já Receberam lá Itaubim Tomaram posse Outros vão tomar posse Aqui hoje Mas nós vamos Fazer homenagem Aí nós vamos Aí nós vamos chamar Um por um Aqui Os que estiverem presentes Vão se dirigindo Aí à frente Aí eu entrego Essa homenagem Aliás Eu falei Que agora Nós não vamos chamar Esse negócio De homenagem Mas não Viu A partir de agora Eu estive no festival E no evento E uma das bandeiras Do nosso bandato É enfrentamento É a violência Contra as mulheres E se a gente For ver A etimologia Da palavra Homenagem Lembra Homem Então nós vamos Fazer essa homenagem E mulheragem A vocês Homenagem E mulheragem A vocês Aqui embaixo Aqueles que Alguns não estão presentes Mandaram representantes Nós vamos chamar Um por um Tchau 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 Eu convido a quem está conosco, o Rogério, Tadeu, podia ficar aqui junto a todos vocês? Não, Patruz, vamos ficar aqui, a mesa fica aqui para me ajudar na mulheragem e homenagem. Primeiro nós vamos convidar os 13 membros que não estiveram presentes em Itaubim para tomar posse aqui hoje, não é, Tadeu? Aliás, eu me permito, eu vou passar para você convidar esses três membros, você que é imortal aí. Beleza, em Itaubim nós tivemos a posse de 27 dos 40, e hoje teremos a posse dos 13 que não tomaram posse em Itaubim. E eles vão receber aqui a homenagem do doutor Jean e o bóton da Academia de Letras do Vale de Etionha. Acadêmico Carlos Mota, cujo patrono é José Lói Ottoni. Obrigado. 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 Acadêmico Sebastião Guzmão, cujo patrono é o Alfonso Pavi. Para representá-lo, convido a acadêmica que já tomou posse, nossa querida Beth Guedes. Acadêmica Carolina Antunes, que tem como patrona Alice Dario Caldeira Branche, Helena Morley. Legenda Adriana Zanotto Acadêmico Wagner Santos, cujo patrono é Genesco Lages Murta. Obrigada. 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 Beleza. Acadêmico Wesley Pioeste, cujo patrono é Márcio Nilo Ferreira Porto, aqui representado pelo poeta Paulinho Ferreira. Obrigada. Acadêmico de João de Moraes. Cujo patrono é Juscelino Kubitschek de Oliveira. E é bom lembrar, né, falaram aí que esse bóton e essa marca da Alva foi criada pelo Dijon de Moraes, que é um doutor em design respeitado com livros publicados em outros países. E é irmão do Paulinho Pedra Azul. Acadêmico, Saulo Laranjeira, cujo patrono é o pedra azulense Reinaldo Veloso de Almeida. Ainda é o pedra azulense Reinaldo Veloso de Almeida. Ainda é o pedra azulense Reinaldo Veloso de Almeida, cujo patrono é o pedra azulense Reinaldo Veloso de Almeida. Está recebendo uma joia. Acadêmico Patruz Ananias de Souza, cujo patrono é Edgar Godói, da Mata Machado, que é membro da Academia Mineira de Letras. Obrigado. Acadêmico Edmo Cunha, que tem como patronesse Maria Eremita de Souza, representado aqui pelo acadêmico Murilo Antunes. Obrigado. Obrigado. Acadêmico Apolo Eringer Lisboa, cujo patrono é Abdenago Lisboa, que é o seu pai, aqui representado pelo acadêmico Gonzaga Medeiros. Gonzaga já tomou posse lá em Taubim. Acadêmica, convidamos aqui a representante de Geralda Soares Chaves para apresentar a receber a homenagem e o PIN, o bóton da academia, Geralda Soares Chaves, cujo patrono é Dom José Maria Pires. Rosana Cristina de Avelar, representando Geralda Soares Chaves. Indigenista, Geralda, várias obras publicadas sobre a questão indígena no país. Acadêmico Heitor de Pedra Azul, cujo patrono é Schubert Magalhães, representado aqui pelo comendador Carlos Mota. Olha, Heitor, se eu não cumprir esse mandato dele, eu estou lascado. Porque pensa num homem brabo lá de Pedra Azul, sabe? E ele deve estar lá me esperando, porque ele mora perto de Paris, 150 quilômetros de Paris, não pode vir. E eu estou aqui representando o Heitor, e eu não sou louco de não cumprir uma ordem, né, América Antunes, Murilo e Carolina, de alguém da família do bicho da carneira, que é o Heitor. Um abraço a todos vocês. E o último a ser empossado, dos 13 que ainda não tinham tomado força, eu convido aqui o representante do Dedim de Cisso, para receber a homenagem e o bóton da Alva. Acadêmico Dedim de Cisso, cujo patrono é Henrique de Souza Filho, em fio. O Dedim mora na Suíça e não pôde vir, mas está lá nos assistindo. Bom, agora os 40 já empossados, nós temos também seis acadêmicos eméritos. Antônio Francisco Patente, Carlos Castilin Figueiredo, Chico Pinheiro, Lira Marques, Penélope Pena e Sebastião Lobo. E um acadêmico correspondente, que mora na Europa, Branco de Fátima. Esses são os acadêmicos da Alva. Agora, direção do trabalho aqui para o doutor Jean. Obrigado. Agora nós vamos continuar as homenagens, para entregar aos outros acadêmicos que estão aqui presentes, nós vamos entregar a homenagem que nós estamos fazendo, a Assembleia está fazendo. Eu, Tadeu, eu já estava aqui pensando, eu falo, minha cabeça vai ficando a mil, assim, como nós poderíamos fazer para que a literatura, para que a leitura, para que o conhecimento chegasse a todas as nossas escolas. Eu estava aqui, Tadeu, depois quero discutir com você, como a gente fazer, e atrás de recurso, para que nós possamos ter, em primeiro lugar, as publicações desses acadêmicos em todas as escolas, primeiro do Vale do Jequitinhonha. Então, em todas as escolas, primeiro do Vale do Jequitinhonha, para que os nossos alunos saibam quem são os nossos acadêmicos. Para amanhã ou depois, quando um aluno desses for entrevistado, não pensar com todo respeito aos radialistas, mas que o acadêmico é o radialista ali, daquela rádio. Então, é importante a gente saber quem são os nossos acadêmicos, quem são os nossos escritores, mais uma vez, dizendo que o lugar mais importante é o lugar onde a gente vive. Então, é importante conhecer aqueles que são os nossos. Tadeu, você pode continuar chamando os acadêmicos para receber aí. Beleza, convido novamente o Paulinho Ferreira. Cadê o Paulinho? Silvino Patente Neto vai ser representado pelo Paulinho Ferreira. Agora, o acadêmico César Moreno. Silvino Patente Neto vai ser representado pelo Paulinho Ferreira. Silvino Patente Neto vai ser representado pelo Paulinho Ferreira. Silvino Patente Neto vai ser representado pelo Paulinho Ferreira. Convidar o professor Eron para receber, em nome da acadêmica Nádia Murta, que é professora da UFVJM. Acadêmico Luiz Carlos Prates. O meu patrono é Carlos Pereira Freire de Moura, o Dom Carlos. Obrigado. Agora eu vou convidar aqui um acadêmico, que está tão distante, Tadeu Martins. Está à minha esquerda. Patrono. Meu patrono é um dos mais importantes filhos do Jequitinhonha, Teófilo Benedito Ottoni. Aplausos. 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 Acadêmica Deise Magalhães. Boa tarde, minha patrona. É Alzira Nogueira Reis, a primeira médica de Minas Gerais, ela é de Minas Novas, e uma das primeiras eleitoras femininas, mulher, do Brasil. Poeta também. Robson White, acadêmico Robson White, da cidade de Felisburgo, que aqui será representado pelo acadêmico Gonzaga Medeiros. Obrigado. 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 Está em Felisburgo. Agora pode ficar aqui. O próximo acadêmico é o poeta, advogado, declamador, apresentador de eventos, nosso mestre Gonzaga Medeiros. Meu patrono é o escritor J. Duarte, cidade Almenara. Nós somos o vale, nós valemos mais pelo que somos, menos pelo que temos. E valendo assim e assim sendo, sempre valeremos. Em nós, o ter perdeu o verbo. O ser tem mais valor, é mais verbal, é o valor que temos. E valendo assim e assim sendo, sempre valeremos. Conjugando o mesmo verbo, declamando o mesmo verso na mesma fila da igreja para uma só comunhão, todos nós em sol maior, todos nós, braços dados no levante, levantemos o estandarte dessa luta mutirão. Viva o vale! Acadêmica Beth Guedes. A minha patronesse é Cecília Meireles, uma das poetisas mais importantes do século XX. E ela não foi admitida na BR, porque na época não se admitia mulheres. Mas na Alva, ela está lá carinhosamente com a gente. Acadêmico Murilo Antunes. Meu patrono é Nelson de Faria, escritor de Pedra Azul. Acadêmico Américo Antunes. Meu patrono é um jornalista, escritor de Montes Claros, Ciro dos Anjos. Paulinho Ferreira, para receber aqui, em nome do Silvino Patente Neto, acadêmico da cidade de Almenara. O patrono de Silvino, ele é da cadeira número um, é Pero Vaz de Caminha. Convido, para receber em nome da acadêmica Alba Valéria Dutra. Helena Barcelos. Helena Barcelos. Que é também presidente da Associação de Poetas e Escritores do Vale do Jequitinhonha. Guimarães Rosa. É, o Dijon pediu aqui para falar por que o patrono Pero Vaz de Caminha. Porque foi a primeira pessoa que citou o rio Jequitinhonha. Na sua carta, ele fala do grande rio que é o nosso Jequitinhonha. Por isso, primeiro patrono da Alba. Obrigada. Bom, Alba Valéria. Lory Figueroa. Convidamos aqui o companheiro, cantor, compositor, menestrel do Jequitinhonha, para receber em nome de Lory Figueroa, Rubinho do Vale. Obrigada. 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 O Wilson Barreto Frois vai ser representado pelo nosso querido Joaquim Celso Freire. O patrono é o Wilson José Trindade, Tiná, músico, escritor, poeta, autor do hino de Taubim e Sua Terra Natal. E agora, Joaquim Celso Freire. O que eu falei que ia chamar, porque é o irmão mais experiente, e me permito aqui rapidamente falar, Celso é o primeiro da família. E o Celso conta uma história, Patrus, ele que escolheu o meu nome, baseado em dois resistentes da Revolução, da resistência francesa, e ele conta que um dia, lá na cidade de Coronel Murta, na zona rural onde nós morávamos, na comunidade do Agachado, a gente sabe que as paredes não iam até o final, de um quarto para o outro, e a gente ouvia tudo o que falava no quarto ao lado. E, de madrugada, ele escutou tudo mesmo, não é, Celso? Eu tudo falava e fazia. E aí, de madrugada, ele ouviu o meu pai falar para a minha mãe, dos anjos, nós temos que vender esse pequeno pedaço de terra que temos para os meninos poderem estudar. E aí, fomos para a cidade. Hoje, nós lutamos e pensamos que temos que o homem ficar no campo e, mesmo assim, ter condições dos filhos de estudar. Naquela época, não tinha. E aí, nós fomos para a cidade, o Celso foi o primeiro aí que se tornou professor universitário, depois, todos nós, graças a Deus, frequentamos a universidade. Então, eu convido o acadêmico Celso Freire. E, com muita gratidão, o meu patrono, embora não seja filho do Vale de Chiquitonha, o seu trabalho em prol da nossa sociedade também acabou repercutindo na nossa região. Com muita gratidão, professor Dacir Ribeiro. Obrigado. 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 Bom, convidamos agora a Arena Barcelos, que ela vai receber dois, o dela e o do acadêmico Jô Pinto, seu companheiro da direção da Associação de Poetas Escritores do Vale. Obrigado. Minha patronesse é Helena Guimarães, ela é professora, atriz, escritora da cidade de Salinas, e de João é Maria Nelly Laje Jardim, que é escritora também lá da cidade de Itinga. O Caio Duarte está presente? Eu não o vi. Não, não é? Acho que a Deise poderia receber em nome do Caio Duarte. Obrigado. E eu recebi aqui no WhatsApp uma tarefa difícil, de receber em nome de Ubiratã Caires, Cláudio Bento, João Valdir, Zé Miranda, Tiago Machado e Jota Neres. É muita responsabilidade. Eu passo a mesma para todo mundo no WhatsApp. Mas é isso. Só para finalizar esse momento, antes de passar para a Jean e para a fala final dessa... Desculpe. Acadêmico, gente do céu. Eu pulei. É tanto nome que riscaram aqui. Tião Nunes. Sebastião Nunes. Desculpe. Os que receberam antes, os que receberam antes, já me deram aqui o papel com... Riscaram os nomes que já tinham recebido. E, por engano, o céu estava arriscado e eu não percebi. Grande mestre, Sebastião Nunes. Você continua em nosso salão. Não, tem muito tempo. Ninguém lembra dele. Adão Ventura, o esquecido. Obrigado. Bom, terminando esse momento da entrega, dessa homenagem, também agradecemos ao deputado Dr. Jean Freire por esse apoio à ALVA que mostra que teremos uma produtiva parceria daqui para frente. Com quantas bombas se destrói o mundo? Quanto cimento faz um coração? Com quantos mortos se ganha uma guerra? Com quantas serras a devastação? Com quanto lixo se assassina um rio? Com quantos votos se vende uma nação? Com quanto ouro se faz uma vida? Com quantos brilhos uma insurreição? De quanto tempo o futuro é feito? Quanto amor internece um peito? Quantos compassos para uma canção? Com quantos passos se faz um caminho? Com quantos laços se trança o carinho? Viva a esperança da transformação! Viva o Vale do Jequitinhonha! Viva a ALVA! E viva a força da nossa união! Agora passamos para o coordenador e autor da proposição, o deputado Dr. Jean Freire. Nós vamos recompor a mesa, será muito rápido. E eu já convido aqui o Saulo Laranjeira, que vai fazer aqui uma apresentação para nós. vai ser rápido. Ele vai fazer todos os personagens dele aqui. wales aí você quem estavamlive você vai fazer um pouco下來. A sábado é um tempo todo lá tudo. Eu me ajudei. É claro que sim. É, claro que o plano vai ter um sono de fluido, Obrigado. Olá. Primeiro, gostaria de cumprimentar meus queridos amigos e amigas aqui presentes, meus colegas acadêmicos, cumprimentar o Jean, a todos os componentes da mesa, muito particularmente ao meu querido Patrusa Nanias. E agradecer ao Jean por essa iniciativa nobre de reconhecer a importância da literatura do Vale do Jequitonha, dos nossos poetas, nossos escritores. Eu me sinto aqui numa zona de conforto muito grande, quando se trata do Vale do Jequitonha, que sempre foi a minha fonte de inspiração. Esse sentimento de pertencimento à minha terra me acompanha desde a minha infância. Ainda criança, com sete aninhos de idade, a casa do meu pai ficava, fica ainda até hoje, mas não é mais da nossa família, no centro de Pedra Azul. Eu tinha sete aninhos, cinco horas da manhã, a folia de reis, o boi de janeiro, da nossa terra, quando voltava da periferia da cidade, eu ficava ouvindo aquele do de flautas muito diferenciado, muito emocionante. Há bandas do Nordeste, bandas do Vivo Caruaru, tem realmente um trabalho extraordinário. Mas esse do de flautas de Pedra Azul é muito mágico, é uma mantra extraordinária. E Deus resolveu, nesse momento, implantar em mim, como se fosse um chip dessa emoção que me transformou num guerreiro em defender a cultura mineira, a cultura do meu estado, da minha cidade, da minha região. E eu me sinto com esse compromisso, com essa missão. Eu tive a oportunidade de viajar pelo mundo, morei muitos anos no Rio de Janeiro, em São Paulo, voltei para Belo Horizonte, mas esse compromisso está muito enraizado na minha alma. Eu tenho dois personagens que foram os primeiros que eu construí, digamos assim, que é a Vema Messina e o Zé da Silva Pereira, que eu comecei a interpretar ainda com 17 aninhos, 15 aninhos da minha adolescência. E eu tenho um poema que eu preciso muito de declamá-lo sempre que possível, porque ele me fortalece, ele justifica essa minha história. Ele é assim, para quem é das Minas Gerais, duro é sair de casa e mudar de lugar. No entanto, saímos. Sair de casa que não sai é caramujo. Mesmo assim, tenho visto alguns correndo trecho, levando casa, levando tudo, naquele lentamente que marca os bichos lentos, mas, apesar de tudo, obstinados em suas viagens. Se caramujo vai daqui a ali, já viajou dez mundos, que dirá gente que não leva casa nas costas. Mas sim carrega seus vivos e mortos, plantados e colhidos, mais dezenas de memórias na cabeça. Assim ocorre o trecho. Equilibrando no pico da memória meus idos mineiros, onde me fiz homem. Onde eu for, carrego todo um vale. Vai a meu arreboque, assim como o tiro desta matolagem, vale do jequitinhonha que sempre trago comigo, para a eventualidade de dizer que sou feliz. E tudo que canto, tudo que eu falo, são arte brasileira misteriosa. Que eu nunca acabarei de desvendar em seus brilhos mágicos, nem mesmo na décima vida que terei, no mesmo renascer mineiro. Já nasci mais de cem vezes. Deus quis. No mesmo lugar. Todas as vidas juntadas me fizeram ser este palhaço, cantador que corre trecho, levando os causos de um pequeno vale na imensidão de ser brasileiro. E é dessa imensidão, desses longes de Minas, dos buquerão de ser, que Deus me deu de presente o sentir desses dois personagens. O primeiro deles é Zé da Silva Pereira. Boa, 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 boa. Eita, agora eu estou vendo uma sustância sozinha. Eita, vamos embora. Eu me chamo Zé da Silva Pereira. 90 de janeiro, carrego desse peito, que é um velho chiquitibá, maduro. Outro dia me perguntaram se eu já andava cansado de viver. Teve época que o povo de mim me atrasava consumido. Eu ficava sem competência de querer viver tamanho do sofrimento. O sertão me produz, a dispôs me engoliu, a dispôs me cuspiu do quente da boca. Eu fui endurecendo as pressas, mas nunca perdi a ternura. Enquanto existiam os avoredo, as florestas virgens, cervais. Enquanto existiam os liaços, d'água cristalina, para passarinho lavar o bico e nós lavar as precatas. Enquanto existia a mão boa, para cuidar do couro da terra com zelo, com alegria, com satisfação. Enquanto existia o sentimento de justiça, de amor no coração dos brasileiros, eu estou em riba dessa terra, acreditando no futuro deste país. Eu me chamo Brasile, o meu nome vem da brasa. E desaforo nenhum nunca leva para casa, porque o caboclo bom, que sabe se a respeitar, não abaixa a cacunda, para a filha de uma égua nenhuma montar. Ah, pois vamos embora, engatinhando no escuro. A dor, a dor é como relampo, queimando as pontas de espinho. Assusta a gente no escuro. Mas alumei os caminhos, alumei os caminhos. E assim corre o rio desde sempre, dando vida ao vale. Eu que sou mineiro, só conheço os rios, os lagos, não foi me dado o mar. Mas conheço, eu trago da cabeça como um grande mistério. Mas com o rio Chiquitinhonha, eu tenho a mais natural intimidade. Quando vou longe de casa, o rio vai comigo. E eu percebo que ele corre dentro de mim, porque eu sou um pedaço do vale. O tempo passa, que passa, eu volto à minha terra e encontro o meu rio doente. Doente e sujo. Então eu percebo que o que corre dentro de mim hoje não é mais horrível a minha infância. E sim um pedido de socorro, socorro, socorro. E eu ouço o grito nas águas. Eu ouço o grito nas águas amarulhadas dizendo, Zé, 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 o jiquitinhonha da sua infância. Não me deixe morrer assim, triste, sujo. Eu tenho vergonha, Zé, eu tenho vergonha, Zé. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Então ouvir o grito do rio, eu penso que posso lutar por ele com as armas que nós temos. E que armas tem os artistas. Que armas tem as pessoas sensíveis. A arte de sonhar e transformar sonhos em realidade. Muito obrigado, meu querido amigo Saulo. O Saulo falou, na primeira escrita dele, ele disse de tantos filhos que saem e voltam. Falava disso, daqueles, todos nós, quantos já não saíram de casa, voltaram. Eu saio toda semana. Toda semana eu saio, passo na casa dos meus pais em Itaubim, para pedir a bênção e pego estrada para vir para Belo Horizonte. Toda semana, 800 quilômetros de estrada. De estradas ruins, às vezes de pontes de madeira, às vezes eu vario o caminho. E volto para lá toda semana. Então eu sou um filho que retiro toda semana, mas volto para nunca esquecer que eu sou de lá e que eu preciso continuar lutando por lá. Passando pelas péssimas estradas que o nosso povo passa, enfrentando todas as condições. E como a Jô disse, Patrus, que terapia, numa segunda-feira aqui, né? Que terapia. Eu agradeço a vocês, a cada um, porque é lindo o que vocês escrevem, é escutando nas estradas as músicas de vocês, os contos, as cantigas, as músicas, os causos, Tadeu, que eu acho energia para usar essa gravata e esse terno. Eu costumo dizer que... É um peso que eu acho, sabe, Patrus, com respeito, mas, assim, eu não gosto muito de usar terno e gravata. Mas nós temos que usar para entrar aqui nessa casa. Para entrar lá no Congresso, tem que estar de terno e gravata. Para entrar no plenário dessa casa, eu não posso estar sem terno e gravata, né? É falta de decoro. Mas o que me dá energia é o vale, é o rio, é toda semana ir nas comunidades quilombolas, nas comunidades ribeirinhas, e sempre ouvindo o que vocês escrevem, o que vocês cantam, no caminho de ida e no caminho de volta, aí que eu acho energia. E eu queria convidar cada um, a cada um, esse ano, o 38º Festival, né, Tadeu? O 38º, foi na nossa querida Itaubim, voltou para lá. Onde Rubim já concorreu, onde fez um show maravilhoso também. E o 38º Festival tem uma canção que foi a vencedora, que fala muito disso, Saulo. Essa canção fala dos filhos pedindo a benção pai, benção mãe, e os filhos que saem e que voltam. Eu queria pedir a vocês, antes de fazer o encerramento, que nós pudéssemos ouvir essa música, agora eu vou pedir para colocar essa música, para a gente ouvir essa música, da querida amiga Camila Gomes, que venceu o primeiro lugar no festival. E eu convido a vocês, que ouvindo essa música, nós pudéssemos juntos ir pensando o que nós podemos fazer para que nós mostramos para o nosso povo sempre que, assim como estão tentando falar agora que nós somos do vale do lítio, não, nós somos do vale do Jequitinhonha, que por acaso tem lítio. A maior riqueza nossa não é o lítio, é o nosso povo, é a nossa cultura, e nós temos que continuar falando isso. E que esse lítio, ele possa deixar riqueza, e a riqueza, não ele ir saindo para fora e levando a nossa riqueza, a riqueza que ele tem que deixar é o conhecimento, é a universidade, é o Instituto Federal, é literatura, eu acho a maior riqueza. Eles falam do vale do lítio, patrúas, fazendo uma relação com o vale do silício, mas ele se esquece que no vale do silício não tem silício, tem tecnologia, tem conhecimento. Por isso eu acredito no conhecimento, e ouvindo essa música, eu convido a todos vocês, para a gente pensar no que nós podemos fazer juntos e juntas para empoderar cada vez mais o vale. Eu quero, ou esse ano ainda, ou no próximo ano, fazer a Semana do Jequitinhonha na Assembleia Legislativa, que fosse um momento de audiências públicas para debater todas as nossas dores, todos os nossos amores, e também de feira de artesanato, de música, já estamos pensando em fazer aqui o vale, vinho, verso, viola, aqui também nessa casa, na Assembleia Legislativa. Então eu pediria que soltasse a música aí para a gente ficar aqui ouvindo e imaginando a nossa terrinha, querida. Bença mãe, bença pai, até mais ver Coração alado chega a arder com a dor que vai ficar Preciso ir e ao mesmo tempo já quero voltar É aqui que eu encontro o meu ser Cada curva na estrada no meu peito faz lembrar A terra mãe que me acolhe e me deixa voar Eu sei que sempre vale, sempre vai valer a pena Por você cantar E quando bater a saudade Volto correndo do meu lugar Jequitinhonha Jequitinhonha Meu vale Eu vou, mas volto já Eu tô por cá Vale do Jequitinhonha Eu giro o mundo e nunca vou te abandonar Eu giro o mundo e nunca vou te abandonar Meu vale A terra seca, a chuva faz brotar Vale do Jequitinhonha Levo no peito onde quer que eu vá Como é bom ver o amor pintado em quadros Retratando esse chão O barro se transformando em beleza Amassado pelas mãos A força dos tambores Do rosário Alegria e devoção O vale que a beleza se sustenta Pela fé e gratidão Canta a festa e vale Meu vale Eu vou, mas volto já Eu tô por cá Vale do Jequitinhonha Eu giro o mundo e nunca vou te abandonar Vem 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 Meu vale A terra seca, a chuva faz brotar Vem Vale do Jequitinhonha Levo no peito onde quer que eu vá Vem O alí do jê que te honra Essa é a nossa terra, esse é o nosso rio E, gente, que emoção finalizar com essa música Eu agradeço a cada um, a cada uma Que bom que nós pudéssemos ter mais momentos aqui nessa casa A gente coloca à disposição de dialogar sempre Seja a cultura do Vale, a cultura dos outros ambientes também de Minas Gerais E coloca o nosso mandato sempre à disposição de teatro dialogando Eu sou muito grato à cultura Sou muito grato às escritas, ao saber Eu, que fui porteiro de hospital Cheguei à cirurgião graças ao saber Graças aos livros, graças à literatura Graças a alguém que acreditou Que era preciso mandar jovens estudar para voltar para lá E ajudar essa região Cumprindo a finalidade da reunião A presidência agradece a presença dos parlamentares Dos convidados, do público presente Convoca os membros para a próxima reunião ordinária Determina a lavratura da ata E encerra os trabalhos Gratidão, muito obrigado E eu peço para ficar aí Para a gente descer e tirar uma foto Obrigado Obrigado